Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha, a ecotec não é uma má ideia, você é bom nisso, gente falando, cara. E tem tudo de mulher, na teoria, é claro. Ô, Jacapegui, por acaso você viu aquele cobertor do Galileu? Pra que você quer um cobertor fedido e cheio de pulga se o gato destruidor de telhados não mora mais conosco? Não, é porque eu vou sair com a Patrícia, daí eu queria entregar o cobertor pra ela, entendeu? Peraí, como assim? Repete essa parte que você falou agora. Eu vou sair com a Patrícia, é isso mesmo? É, é isso mesmo, cara. Naquele dia ela pegou meu telefone e tal, me ligou e a gente não pôde sair. Eu achei que aquilo era devaneio da sua cabeça oca mesmo. Não, não, você não acredita em mim, cara. Olha só. Mas vamos pensar comigo. Você vai sair com a Patrícia, que é bonitona. Tem assim uns seios fartos. E é mais velha que você. Você não vai colocar nem uma calça comprida? Não, não, ele tá tudo lavando. Um sapato? Não, tá muito quente o Jacapegui, poxa. Camisa social? Eu nem sei o que é isso, Jacapegui. Ah, meu Deus. Meu Deus, por que você dá asa ao burro? Ô, Jacapegui, não fala bobagem, querido. Não fala bobagem. Burro não tem asa. Burro não é boa, cara. Bom, senta aí, vai. Deixa eu procurar o cobertor. Esse menino me surpreende às vezes, hein, Cris? E aí, chegou algum e-mail? Peraí, peraí, já tô vendo. Só que tá demorando pra abrir. Chegou, chegou. O que diz? O que diz? O que diz? Olá, Delícias. Eu adorei o videoclipe de vocês. Queria convidar vocês pro show. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, Delícias na parada. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos dormir o milkshake do papo, tipo 6, um pouquinho. Tudo especial, tudo no capricho, tá entendendo? Suquinho, é nóis. Você tá louco? Você tá meijando no meu trabalho? Para. Tá, e aí? Como é que foi o clipe? Foi insano demais. Eu todo de terra, todo bonitão. Mas agora eu estou de volta à minha realidade. Entendi. Então, assim, por falar em realidade, é... Precisa eu conversar com você. E é sobre a tua mãe. Ih, minha mãe, o que ela fez agora, hein? Você já pode voltar pra casa? Como assim? Ah, tua mãe, dona Cissa, me pediu desculpa. Sério?